Calma, existe. Então, o mais importante é você perceber se esses sintomas acontecem para você e se eles realmente estão impactando na sua vida, se eles realmente alteram a sua qualidade de vida. Se não, se eles são sintomas leves e você está passando muito bem por esse momento, você não precisa de nenhum tratamento, pois é algo natural do ciclo de vida da mulher. Mas, se esses sintomas são recorrentes, vêm todo dia, toda semana, atrapalham a sua vida, é importante que você procure um médico para tratar. Existem alguns tipos de tratamento. Existem tratamentos com hormônios, que melhoram muito a qualidade de vida da mulher e eles são indicados principalmente para quem tem osteoporose, que são problemas nos ossos, para quem tem secura vaginal e fogachos. Mas, quem tem outros sintomas também podem tratar com hormônios. O segundo tratamento são com antidepressivos e eles ajudam bastante, principalmente se a mulher entrar numa fase de depressão e ansiedade. E um terceiro tratamento são com as mudanças dos hábitos de vida. Começar a praticar uma atividade física, ficar mais ativa, perda de peso é super importante. E também você valorizar essa mulher, você se autovalorizar. Então, é importante, às vezes, fazer uma terapia, procurar um psicólogo. A fase da menopausa é uma fase bem delicada na vida da mulher, mas não se assustem. Ela dura por volta desses 5, 7 anos perto da menopausa e ela passa. O corpo se adapta às novas condições e você vai ficar bem. E se você precisar de ajuda, não espere para procurar ajuda. Os médicos podem te ajudar e outras medicinas alternativas também podem te ajudar. Então, não fique aí sofrendo sozinha.